E o governo de São Paulo anunciou hoje à tarde o lançamento do programa Água é Vida. O estado vai investir 400 milhões de reais em ações como a perfuração de poços profundos. 45 cidades das regiões oeste e noroeste paulista devem ser beneficiadas. Vamos fazer um trabalho nos municípios que não são atendidos pela Sabesp, principalmente os municípios com menos de 50 mil habitantes, para que possamos garantir através da perfuração de poços, da execução de barramentos, da preservação dos mananciais, dos desassoramentos dos rios e proteção das nascentes, possamos fazer a garantia para que os municípios estejam mais resilientes, mais fortes para enfrentar eventuais novos períodos de estiagem. As cidades selecionadas foram mapeadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. Além da perfuração dos poços, esses municípios também vão receber reservatórios de água. A previsão de entrega é o primeiro semestre do ano que vem. A previsão de entrega é o primeiro semestre do ano que vem.